A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de água para o seu reaproveitamento nem sempre se tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada água de reuso, recomenda-se uso doméstico na ordem. Esse é todo o que ela não é recomendada. Então, a água de reuso, ela é limpa, mas não aconselhável para ser consumida nem utilizada na higiene. Uso em laboratórios? De jeito nenhum. Abastecimento de reservatórios e mananciais? Não, porque esses mananciais é que trazem a água limpa para que a gente vai consumir tomando. O uso individual para banho e higiene pessoal? Também não. Não é para você usar no corpo, nem externo, nem internamente. O uso urbano para lavagem de ruas e áreas públicas? Pode ser para irrigação de praças, também não pode ser usada para irrigação de alimentos, mas de praças, para combater incêndio, como foi dito aqui, para lavar calçada, para lavar carro, lavar ambientes grandes, qualquer coisa, menos pessoas e menos utensílios que depois vão ser usados para se preparar a alimentação, correto? Muito interessante, né? Essa água de reuso, como foi dito, geralmente, ela vem de fábricas, né? Que aí passam por processos químicos, então, ela passa pela limpeza, mas não fica 100% limpinha não, tá? Muito boa questão, vamos para a próxima.